Durante a reunião, os líderes definiram que na próxima semana será realizada a última sessão de debates e a votação da PEC, que torna crime o porte de qualquer quantidade de drogas. O relatório está pronto, vamos acompanhar a sessão de debates para ouvir as últimas razões. Será um debate importante, com ponto e contraponto, argumentos e contra-argumentos, para na terça-feira o Senado se debruçar sobre um tema que é extremamente importante para a sociedade brasileira. Também deve ser votado na próxima semana o projeto que isenta de imposto de renda quem recebe até dois salários mínimos por mês. A votação dessa matéria na Comissão de Assuntos Econômicos gerou um embate entre governo e oposição, que queria uma isenção maior, próxima de 5 mil reais, como foi prometido na campanha de Lula à presidência. Eu tenho certeza que o plenário aprovará o texto do projeto, conforme veio da Câmara dos Deputados, para dar continuidade à política de recuperação do valor do salário mínimo. E esta política é combinada com duas ações, recuperação do poder de compra e correção da tabela do imposto de renda. O governo do presidente Lula o fez no ano passado. O governo do presidente Lula está fazendo este ano e continuará fazendo nos anos seguintes. Também será votado o projeto que permite aos municípios utilizar recursos que estavam originalmente previstos para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. O PLP da deputada Flávia Moraes tem urgência para os municípios, porque os recursos da saúde que estão parados em rubricas, desde a época da Covid, que não podem ser utilizados para outras ações da saúde, o Congresso vai autorizar, através de lei, para que o Ministério permita a esses municípios a utilizarem esses recursos. Com isso, facilitando muitos municípios que estão com dinheiro em conta, poderem realizar outras ações, como, por exemplo, cirurgias eletivas e outras emergências que possam vir a ter na sua área. Os líderes também definiram que no dia 25 de abril haverá uma sessão de debates sobre a proposta de emenda à Constituição que dificulta a candidatura de militares para cargos eletivos. A PEC aumenta o tempo de serviço de agentes das Forças Armadas para que eles possam passar para a reserva, mantendo a remuneração. Se a matéria está aí já há tanto tempo para ser analisada, ela deve ser apreciada que o Senado venha a deliberar a respeito de um tema que, na minha opinião, é um tema que precisa ser debatido e esclarecido dentro do possível a população brasileira, até porque ele já causou problemas dentro da estrutura do governo federal. Agora, no último governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a participação foi muito ativa, que levou, inclusive, à estimulação do 8 de janeiro. É importante se definir os limites da participação dos militares ou não nos pleitos eleitorais.